Oi pessoal, hoje estamos aqui com mais um Indus Trailer Vitória Star à venda. Ele é um ano 2002, montagem em 2003, no valor de R$ 280 mil. Então temos aqui na parte externa dele, como vocês podem ver, é todo importado. Ele tem um motor elétrico 12 volts. Aqui nas tulhas, vamos chegar mais perto para vocês verem nos detalhes. Temos aqui o sistema de sapata hidráulica. Temos uma máquina lava-roupa de 3 kg da Electrolux, com baixo consumo de água e uma secadora de roupas. Um degrau retrátil manual. Nessa tulha temos aqui então o botijão de gás e uma lixeira, que vai conectada desde a pia interna para baixo. E demais tulhas aqui. Ele acompanha também uma mesa externa, junto do veículo. E essa tulha então tem passagem para os dois lados. Aqui temos então o suporte para mangueira, suporte para o cabo de luz. E aqui então temos ele do outro lado. Aqui então o outro lado da tulha, traseira com passagem. Ele tem aquecedor de água a gás. Aqui temos então o girador, um girador Toyama. E os das demais tulhas aqui com acesso aos tanques e baterias. E aqui é o motor dele. Vamos conhecer ele por dentro então. Logo aqui na entrada da porta, temos então o inversor. Aqui fica o botão então para acionar o toldo, fazer a abertura do toldo. E esse é o interior então do veículo. Então temos aqui as duas antenas da Winnegar. Qual a diferença delas? Essa que está aqui à nossa direita, ela é uma antena que faz a captação de sinal via satélite. Então pode colocar o aparelho da Sky que tem em casa, ou da Oi, enfim, qual a provedora que tem de sinal. Você pode levar junto na sua viagem, acoplar aqui, localizar o sinal. E você vai ter então acesso aos canais fechados. Aqui temos a antena de canais abertos, que é um funcionamento mais simples. Geralmente também é mais fácil de captar sinal. E aqui então o painel do veículo. Todo ele em couro. O proprietário fez uma capa para proteger ele, né? O do sol. Temos aqui então rádio IPX. Um suporte para os controles. O veículo está com 170 mil quilômetros, quase 171 mil. Ele tem aqui um rádio no painel também. Tem câmera de ré. Temos rodoar. Aqui estão os controles do gerador. E os controles da sapata hidráulica. Em cima, então, no painel. Temos a TV. O modelo ainda antigo. E temos um aparelho também. de DVD. Sofá cama. Temos o dinete, que também vira cama. O refrigerador, então, duplex. Ele é elétrico. Funciona só no 220, né? Ou via inversor, ou pelo gerador. E aqui é a cozinha. Então, com um micro-ondas. Um exaustor. E um fogão quatro bocas. Com forno a gás. E aqui então temos também. A bombinha para água mineral. Que a gente já mostrou em outros modelos aqui. Que a gente tinha à venda. Ó, essa daqui é a lixeirinha. Que ela dá acesso. Para aquela lixeira que fica externamente. Esqueci de mencionar. Essas janelas desse motro. Elas são nacionais. Elas vêm com, então, o mosquiteiro. E elas também têm as persianas aqui. De correr. Já tinha deixado aqui. Fechadinha nesse outro lado. Para vocês verem como ela fica. Pode abrir, fechar ela, né? Levantar, baixar na altura que quiser. Aqui temos, então, o quarto de casal. Com cama de circulação. Aqui, para ter um fácil acesso. Para os dois lados da cama. Bastante armário. Ela tem luzes de leitura ali assim. Atrás do espelho, né? Temos uma TV aqui no quarto também. Mesmo sistema das janelas. Com mosquiteiro. E com a persiana. E desse lado aqui também temos um outro armário. E aqui uma clarabóia. Que ela tem as eustor e de regulagem de velocidade. Estou inventando palavra nova hoje. Regulação. Então, o banheiro. Ele tem um vaso importado. Pia em granito aqui também. Mesmo esquema das janelas. Com telinha e com mosquiteiro. Mais um armário aéreo. E ele tem um secador de toalhas aqui em cima também. Dutinha higiênica ali no canto. O box, ele é todo em fibra. Portinha dele em vidro. Tem ali também a clarabóia. Com exaustor. E então, todas as pias. Todos os pontos de água. Possui água quente e água fria. Aqui também temos o nível de tanques. Ele possui, então, energia 220 e 12 volts. Habilitação C ou D. Ele pesa aproximadamente 9 mil quilos. Ele é um LO 914. O chassi dele, motor. Certo, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E ficamos até na próxima. Se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube. Para acompanhar e receber sempre as novidades dos novos vídeos que a gente vai postando. Sigam também a nossa página lá no Facebook. A gente também está no Instagram. E no nosso site. www.sinostrailer.com.br Nós sempre estamos atualizando ele com as novidades. Veículos que são novos, que estão à venda. Eventualmente algumas fotos de serviços que a gente faz. Nós fazemos reformas também. E quem precisa de peças de reposição, nacionais ou importadas. A gente tem muita opção para oferecer a vocês. Certo, pessoal? Um abraço. E ficamos aí até a próxima.